Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Faça algo que seja só para você esta manhã, querido Aqueiro, celebrando o fim de Mercúrio Retrógrado enquanto a Lua e Kiron compartilham uma doce troca no céu. Essas vibrações são sobre colocar suas necessidades em primeiro lugar, mesmo que apenas por algumas horas. Enquanto isso, o Sol de Capricórnio se aconchega para capacitar Plutão, pedindo que você tome decisões financeiras inteligentes. Essa energia também é perfeita para pagar dívidas, mesmo que você prefira se presentear com algo bom. Boas vibrações vão fluir no final da noite, quando Luna manda um beijo para Vênus, trazendo uma energia romântica para o ar que é perfeita para flertar com alguém especial. Converse com amigos e outras pessoas que você conhece. Quaisquer novas ideias devem ser lançadas e expandidas até que comecem a fazer sentido. Feito isso, é hora de começar a trabalhar. Sua vida social deve melhorar nas próximas semanas, querido Acheiro, quando o Sol entrar em Aquário e no setor de seu mapa que rege a comunicação. Não se surpreenda se você ouvir de velhos amigos e fazer alguns novos, mas lembre-se de economizar um pouco de energia para si mesmo, ou você pode acabar se esgotando. Sua natureza curiosa também entrará em ação durante esse período, tornando importante que você enriqueça sua mente com novas informações. A emoção vai encher o ar esta noite, quando a Lua de Capricórnio se alinhar com Urano, encorajando você a se mimar. Você está no seu melhor criativo. Decifre o significado da sua imaginação. Trará sorte e felicidade. Deixe sua mente governar seu coração. Você procura uma saída lógica. Canalize sua energia um pouco para liberar o ouro escondido. Hoje é um bom dia para pensar em investimentos de qualquer tipo. Deixe-se levar um pouco sem ser cauteloso demais. O Sol entra em seu setor de comunicações para um trânsito de um mês, querido Sagitário, onde ilumina sua mente e suas conexões com os outros. As próximas semanas são excelentes para diversificar e aprender coisas novas. Como as demandas sobre você e seus próprios interesses podem ser diversas neste momento, pode ser um desafio trabalhar em qualquer projeto com foco exclusivo. Mesmo assim, é um ótimo momento para se envolver em vários projetos e coletar informações interessantes. Espere que os assuntos cotidianos ocupem muito do seu tempo no próximo mês. O Sol aqui tende a mantê-lo ocupado e focado. O trânsito atual de Mercúrio-Marte pode produzir um mal-entendido ou dificuldade em chegar a uma conclusão sólida. No entanto, também pode apontar para uma resolução. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Comunidades e conversas imediatas no local de trabalho se tornarão sua principal prioridade. Sagitário À medida que o Sol entra em Aquário hoje, você pode se concentrar mais em seus vínculos e discussões no local de trabalho. Ao longo deste período astrológico, sua comunidade se tornará seus confidentes mais próximos, especialmente quando você precisar de apoio para superar obstáculos. Como resultado, as conversas que você tem podem se tornar mais interessantes. Certamente surgirão tomadas quentes e tópicos atípicos, o que pode ajudá-lo a expandir sua visão de mundo. Pode até ajudá-lo a se relacionar com um colega de trabalho, já que as discussões de nicho podem ser usadas para construir relacionamento. Suas finanças podem estar lhe dando dor de cabeça, Sagitário, mas agora é a hora de dar um tempo e reavaliar sua situação. Às vezes, é preciso apenas um tempo e uma perspectiva extra para ver as coisas sob uma luz diferente. Faça uma lista de suas realizações até agora e tudo o que você espera alcançar no futuro próximo, pois isso gera energia positiva. Tenha cuidado com possíveis gastos por impulso hoje, que podem ser um risco. Em vez disso, defina um orçamento. E, acima de tudo, mantenha-se positivo e confie em suas próprias habilidades. Sagitário Coisas boas estão por vir. Você só precisa pular alguns obstáculos primeiro. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de janeiro são 4, 12, 16, 27, 32, 39 Amor diário O sol girará alegremente em um de seus lugares favoritos no céu hoje, Sagitário. À medida que nosso poderoso iluminar se aventura na esfera do portador de água, você receberá a temporada de aquário de braços abertos. Aquário é um signo de ar, e isso significa que é uma vibração altamente compatível e revigorante para você percorrer. Use esse tempo para abrir sua mente e se conectar com outras pessoas, seja em eventos, comunidades, voluntariado ou até mesmo nas mídias sociais. Uma maneira fabulosa de se conectar com outras pessoas agora é por meio do namoro online, também. Tire a poeira de suas fotos de perfil mais quentes e atualize aquele perfil de namoro. Hoje, você pode manter um comportamento sereno ao falar com seu outro significativo. Os últimos dias podem ter deixado você em silêncio e consciente do que faz ou fala porque aprendeu a lição e algo deve estar incomodando você. Há uma linha tênue que separa você de ser agressivo e franco que pode definir sua natureza agressiva, e se ela quebrar, você está bem ciente de que seu parceiro ouvirá o fim sem culpa dele. Seu parceiro pode estar preocupado com o seu silêncio hoje. Preste atenção em como você lida com eles hoje para não se arrepender mais tarde. E se você sair, pode atrair uma resposta desfavorável deles. A questão que tem incomodado você vai se reproduzir em seu coração por mais alguns dias. Considere consultar um terapeuta se não se sentir à vontade para conversar com mais ninguém. Se você deseja envolver seu parceiro, o que acaba sendo a melhor ideia, converse com ele depois de desenvolver sentimentos maduros sobre o assunto. No trabalho, você pode ter a chance de fechar negócio com um dos maiores clientes. Vá em frente com sua decisão de assinar um contrato de longo prazo com eles. O cliente tem muitos recursos financeiros e, portanto, reduzirá a pressão econômica sobre sua empresa. Demonstre bom senso e bons negócios para o cliente se quiser escolher mais negócios com eles. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a Lua está em Capricórnio e em sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar para fazer melhor uso do seu dinheiro. Aprenda a ser organizado na forma como gasta, controlando o quanto dinheiro gasta em cada área da sua vida. Saúde Você vai aproveitar o melhor da saúde e um dia completamente livre de estresse hoje. Aproveite esse tempo para praticar alguma atividade fisicamente exigente que você goste. Ir para um jogo de bola ou quente no ginásio Seu corpo saudável o ajudará a ser encantador e feliz. É um ótimo dia para se reunir com seus amigos e compartilhar esse bem-estar geral. Confiança e comunicação são fundamentais hoje. Sagitário Se você promover a autoconfiança em seu espírito, poderá encontrar um meio termo em quase todas as situações. Tente equilibrar o chakra do plexo solar para estimular a autoaceitação e o equilíbrio entre o ego e o coração. A calcita amarela é uma pedra que se conecta ao chakra do plexo solar, seu centro de confiança. Mantenha um pedaço de calcita amarela no bolso esquerdo para ajudá-lo a se sentir encorajado e motivado a compartilhar seus pensamentos com outras pessoas. Folhas verdes escuras são uma excelente fonte de vitaminas A e C, cálcio e fitoquímicos que afetam positivamente a saúde. Experimente fazer uma salada de espinafre ou couve com sua proteína favorita hoje, Sagi. Família e amigos Se você sonha em desfrutar de alguns momentos românticos com seu amado parceiro, hoje vê uma boa oportunidade. Aproveitem o dia juntos no confinamento de sua casa ou em algum lugar perto da natureza. Luz suave Aromas e cortinas suaves nunca param de aumentar a intensidade do romance. Vá em frente Você deve se divertir muito hoje Você tem romance no cérebro graças a Júpiter recentemente entrando em sua quinta casa glamorosa e apaixonada. Embora este passeio faça maravilhas para aumentar a sua libido, hoje seu desfile de progresso é verificado graças a uma quadratura sombria da lua em sua segunda casa de renda e bens materiais. Em um minuto você vai querer voar em um tapete mágico para destinos desconhecidos com um novo amor da sua vida, e no minuto seguinte a vida traz de volta a realidade e lembra que há coisas a serem feitas no mundo real. Por mais divertido que seja se perder em um romance tubulento, hoje o universo está lembrando você de permanecer pragmático e não se perder no que pode ser apenas um caso passageiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.